Música Vamos ver se você consegue o quinto lugar ou algo melhor Música 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 TRS disponível para uso. É disso que precisamos, acelere. A asa dianteira foi danificada, mas fique na pista, a não ser que isso cause problemas. A CIDADE NO BRASIL A Ferrari está se movimentando nos boxes, o Alonso deve entrar daqui a pouco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, vai agora. Fique longe da linha branca, não queremos uma punição. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Foi um belo terceiro lugar, parabéns, são 15 pontos.